Muita gente tem dificuldade no trabalho. Muita gente tem dificuldade em relacionamentos. Muita gente tem dificuldade na vida social. Isso não tem graça nenhuma. Essa é a realidade de quem sofre de gagueira. Se é o seu caso, procure um fonoaudiólogo. Quanto antes, melhor. Gagueira não tem graça. Tem tratamento. Apoio Rede Globo.